Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Começando essa semana, vamos falar sobre o movimento Pró-Vida Assistida. Pois esse movimento foi criado há dois anos por um grupo de familiares preocupados com o futuro dos seus filhos com deficiências mentais e já em idade adulta. Eles buscavam moradias seguras para os filhos. E hoje, cinco associações estão integradas a este movimento e duas representantes destes movimentos estão aqui conosco hoje aqui no Cidadania. Nós estamos recebendo a arte educadora Marilice Coste e também a diretora operacional do Instituto Autismo e Vida Marilene Simansky. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa. Participe, vá lá na nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE, curta a página, pode interferir aqui no programa com a gente hoje. Ou também enviar suas perguntas, seu comentário pelo telefone 3230 1530. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas também ao Cidadania. Obrigada. Queria retomar um pouco, se vocês pudessem retomar o movimento Pró-Vida Assistida. Retomar um pouquinho o que eu falei faz dois anos, os pais preocupados com moradia. Mas o que é isso tudo? Nós começamos um grupo da GAFAP, que é a Associação Gaúcha de Pessoas com Esquizofrenia, que tem instituição pública, tem muitos anos de vida e pouca gente conhece. Mas ela atua bastante na luta pelos direitos dos pacientes com transtorno mental. E a gente começou discutindo em cinco, seis mães e algumas amigas e a GAFAP. E fomos percebendo que existiam várias possibilidades em outros países e tal. Mas a nossa aqui não acontecia. Então fomos atrás na vigilância sanitária, começamos a ir buscar. E chegou um momento que a gente se uniu também a AMARS, que é a Associação Gaúcha de Autismo. E fizemos um evento na Escola Santa Rosa de Lima, onde apareceu o Instituto Autismo e Vida, que se agregou a gente também. E a gente começou a discutir então a legislação. Tem legislação federal, tem legislação municipal, mas aqui, para podermos construir as casas, nós não tínhamos a regulamentação para fiscalizá-las. Então o que se encontra em Porto Alegre, ou é mini manicômio? São casas para residências dos filhos, para moradias dos filhos. Moradias, não é clínica, não é onde vai ter fisioterapeuta, cuidador, cuidador tem que ter. Mas outras atividades profissionais que são separadas, não estão dentro da moradia. Porque ele é moradia. E aí a gente descobriu que Porto Alegre que tem o que eu já sabia, porque eu já pesquisei anos atrás, ou são casas que são mini manicômios, porque são uma coisa totalmente fora dos padrões de saúde, qualidade de vida, ou são caríssimas, que quem é que pode pagar 5 mil, 6 mil ao mês? Então ficamos num meio caminho, onde é que está esse meio caminho? Sim. E aí a gente foi à luta, falamos com o secretário Casartelli, tivemos várias reuniões, e a gente foi se agregando e sempre nos comprometendo a participar dessa discussão, porque assim, no nosso grupo tem profissionais, tem advogado, tem engenheiro, tem arquiteto, tem... A gente está discutindo em cima de coisas reais, é custo, é o que a legislação exige. Sim, um futuro de qualidade para os filhos, ou até um presente, né? Mas a gente também sabe que existem situações no Brasil, uma tem em Belo Horizonte, que é a nossa casa, que é um projeto de uma mãe, e... de uma mãe, não, desculpe, é de uma irmã, né? E que funciona com oito pessoas, só que ela nunca consegue pagar as contas, né? Ela está sempre pedindo, fazendo isso, fazendo aquilo, até o momento que ela tem saúde, né? Quando ela parar, quem é que vai substituí-la? Marilene, como é que foi a experiência de vocês, assim, ao se unir a esse movimento? Na realidade, quem está atuante é a nossa presidente, a Cláudia Meyer, né? Ela está impossibilitada hoje de vir, mas ela atua diretamente com a Marilice, nas questões mais dos aspectos legais, da regulamentação dessas casas, né? De como a gente poderia atuar para que a gente tivesse uma perspectiva de onde colocar os nossos filhos. Dentro do espectro autista, é uma diversidade muito grande. Então, mesmo aquele que possa conseguir uma autonomia em função de trabalho, ele ainda tem dificuldade para morar sozinho, para se organizar. Então, ele também vai ter essa necessidade no futuro, né? Inclusive, muitos autistas hoje, adultos, já estão com as suas mães, estão envelhecendo, já estão necessitados, e a gente deseja que eles tenham a possibilidade de uma vida digna, né? Porque eles podem até ter uma certa autonomia. O autista, muitos deles, não têm deficiência mental, eles têm o seu intelecto preservado. Mas isso não o tira do espectro. Ele continua sendo uma pessoa dependente em uma série de áreas. Eu estava comentando contigo que o meu filho até já está trabalhando, né? Tem 22 anos, mas ele não consegue amarrar o tênis. Tem essa dependência no diário. Ele não consegue se organizar, às vezes, para sair de manhã, né? Para arrumar o seu café, para vestir a sua roupa. Então, tudo isso, eles precisariam de cuidadores também, né? Até mesmo. E os autistas graves, enfim, né? Eles têm uma série de peculiaridades também. Se desorganizam, ficam, às vezes, agressivos, precisam de medicação, tudo isso tem que ser muito controlado. Como é que a área de saúde pública, como é que o atendimento público para esses casos, como é que funciona? Tu queres dizer para os autistas? Para a doença mental em geral. O teu filho, por exemplo, no teu caso. Bom, ele teve uma internação agora há pouco e ele foi para uma internação porque ele não teve o acolhimento necessário quando foi preciso, né? Ele foi transferido de uma região para outra em questão de moradia e ficamos mais de três meses esperando que isso acontecesse, essa transferência ocorresse. E ele entrou em sofrimento e se desorganizou de tal forma que a gente não conseguia. E para mim, dizer assim, não, é que tu que está precisando de ajuda, eu disse, eu não quero ajuda para mim, eu vim aqui por causa do meu filho. Então, eu acabo tendo que ir em promotoria, eu acabo tendo que, sabe? A gente acaba tendo um desgaste e falta trabalho, sai daqui, vai para lá. A gente está sempre em função. E aí, a gente acabou sendo internado, saiu de lá bem, aí foi acolhido no CAPS. E tem outras situações também. No acolhimento lá do CAPS, tinham mais três pessoas com os familiares e ali a gente via que tinha pessoas com problema de álcool e droga junto. Desculpe, álcool e transtorno mental junto. Certo. Ou droga e transtorno mental junto. Porque muitas pessoas têm, às vezes, transtorno mental e por causa disso entram na droga para suportar as alucinações, o desconforto que eles têm, por falta de cuidado. Mas ali não é moradia. Não é moradia. O Centro de Atenção Psicossocial é onde as pessoas vão ser acolhidas, atendidas, medicadas e tem algumas atividades. Então, às vezes, é pouco. O que significa essa reunião? Vocês são hoje um movimento, um movimento pró-vida assistida, que vocês têm várias entidades. O que significa conseguir reunir essas entidades? A gente precisa ter força. Nós tivemos uma reunião, força representativa. Nós fizemos uma reunião na Câmara de Vereadores, através do Conselho de Saúde, que foi uma denúncia de uma mãe. Então, nós fomos chamados para participar. E aí, o problema que se estabelece com a falta de moradia não é um problema só Porto Alegre. É um problema nacional. Então, isso foi levantado, inclusive, que a gente tem que levantar uma bandeira de conseguir que existam alterações em leis federais que permitam convênios públicos e privados para manter essas casas. Quer dizer, a área pública também teria que entrar nesse pagamento, porque é inviável ter uma moradia com 10, 12, 15 pessoas que seja, porque o custo dessa moradia vai além das condições da classe média pagar. Mas nos recursos que vêm para a saúde não estão incluídos? Não, não vai para esses, são as privadas. E aí, a gente questiona assim. Eu vou administrar uma casa... Eu digo nos recursos públicos que vêm, não. Não, eles, em princípio, nós não temos essa informação. Mas, assim, a gente pensa o seguinte. É um empreendedor. Quem vai administrar uma casa dessas pode até ser uma mãe, mas uma mãe não tem estrutura para suportar esse tipo de problema o dia todo para administrar. É muito complicado, é muito sofrido isso para ela o tempo todo, até porque ela vai lidar com o seu filho junto. Então, monta essa casa um empreendedor, uma pessoa... É uma pessoa física, não, uma pessoa jurídica. Ela passa a ser uma pessoa jurídica, mas, no caso, ela... É um outro tipo de profissional. É um trabalho da parte dela. É, mas nem... Ela vai ter que administrar. Nem sempre ela está vinculada também a isso, né? Ela tem essa... Ela é um administrador, digamos. Ela está contratando pessoas, né? E aí, faz... Como é que ela vai fazer isso? Aí, a gente fez uma estimativa de custos, né? Nós chegamos a 35 mil reais para 10 pessoas. Então, se são 10 pessoas, quem paga 3.500 ao mês para manter essa casa? Porque o administrador não vai trabalhar sem salário. E isso só para manter o custo. Só colocaste o custo aí. Sem lucro. Só colocou o custo. Quem vai pagar esse profissional? Quem vai manter essa casa? Quem é que vai trabalhar nisso? Quantos cuidadores? Isso tudo foi colocado aqui com as leis sociais. Porque a gente é muito simples. Ah, ganha tanto, sim. Ganha tanto, mas o dobro. Porque tem que pagar impostos, tem que pagar isso, tem que pagar contador. Tem tudo uma obrigação legal. Deixa eu só ver uma coisa com a Marilene. E no caso dos autistas, não existe como, por exemplo, tem as CAPs. Os autistas, quando tem esse estado que precisa do acolhimento, as CAPs funcionam? Olha, os CAPs são os centros. É muito complicado isso aí. Eu não tenho, assim, informação diretamente disso, porque não se recorre a isso, normalmente. Normalmente, os pais de autistas que têm condições, eles têm os seus profissionais, têm equipes que funcionam. Sim, médico. Tem fonoaudiólogo. Tem que ser multidíaco. Que já é um custo bem alto. É, é muito alto. Então, mas só que a questão da moradia, como a Marilene havia dito antes, ela é só a moradia mesmo, não envolve esses profissionais todos, né? Então, além da moradia, tem toda essa gama de profissionais que têm que trabalhar com essa pessoa. Mas o principal que eu vejo ali, tem um texto aqui que vocês, até na revista O Cuidador, que foi criado aqui pela Marilene, mas tem uma senhora, é um depoimento de uma mãe de 72 anos, que diz que trabalhou sempre desde os 14, pagou impostos e tudo, e hoje ela tem a filha dela de 39 anos, tem esquizofrenia elefrênica e uma idade mental de aproximadamente 6 anos. E ela não tem onde deixar. Quando a filha tem uma crise, por exemplo, ela foi internada num hospital psiquiátrico conveniado com o SUS, e tem toda uma série de problemas, né, de vítima aí, né, da violência dela, do que pode, ou da deficiência até do tratamento. Deficiência de cuidados, porque a gente sabe que também são profissionais que precisariam estar sempre sendo cuidados também, né, trabalhar com doença mental exige autocuidado contínuo, né, porque o sofrimento bate, do outro bate na gente, a gente entra em sofrimento, e isso também é uma das coisas que a gente percebe no cuidado com as familiares. Nós não somos muito perguntadas como é que nós estamos nos sentindo. É raro isso, um profissional da rede dizer pra ti assim, como é que tu tá, vamos cuidar de ti hoje? Nunca, gente, eu nunca ouvi isso, né, da área pública, né. Então, assim, como é que estão esses familiares, né, como é que estão essas mães que estão sempre sendo ensinadas a como fazer, como cuidar, como é que teu filho tá, como é que ele tá no tratamento, mas alguém que olha pra eles, não. É, e é muito complicado mesmo. Tá certo. Deixa eu só pedir licença a vocês, agora a gente faz um breve intervalo pra depois voltarmos pra falar sobre esse movimento pró-vida assistida, suas necessidades e experiência aí de mães, né, que estão aí nessa luta pra conseguir a moradia assistida. A gente faz o intervalo e já volto. Voltamos com o Cidadania, agora no começo desse bloco, vamos falar sobre direitos do consumidor, que é o que se fala aqui na segunda-feira e o Carlos Machado traz uma dica. No quadro direitos do consumidor de hoje, é vez dos direitos daqueles que já estão na terceira idade. A criação do Estatuto do Idoso abriu o leque de proteção daqueles que passaram dos 60 anos. Hoje, essas pessoas podem aproveitar muito mais, já que têm direitos a vários descontos e serviços especiais. Os idosos têm direito a descontos de no mínimo 50% em atividades artísticas, culturais e de lazer, como shows, teatro e cinema, por exemplo, independente do dia da semana e do horário dos espetáculos. Para os idosos com mais de 65 anos, é garantida a gratuidade nas passagens de ônibus coletivos urbanos. Para os que gostam de viajar, mas têm renda menor que dois salários mínimos, as empresas de ônibus devem reservar dois assentos para viagens interestaduais. Se as duas vagas no ônibus já estiverem ocupadas, as empresas devem dar desconto de no mínimo 50% no valor da passagem. Para exigir o desconto, basta que o consumidor idoso apresente qualquer documento que comprove a sua idade na bilheteria das casas de espetáculo ou nas agências de transporte. A maioria dos estabelecimentos também pede que o documento de identificação seja já apresentado na hora que o idoso for entrar no local para onde comprou o ingresso. Assim, nunca esqueça também de levar seu RG para garantir seus direitos como consumidor. Bom, nós estamos falando, então, sobre o movimento Pró-Vida Assistida. Estamos recebendo aqui no estúdio a Marilice Costa, que é arte terapeuta, eu falei educadora, desculpe, arte terapeuta, e a criadora da revista O Cuidador, que a gente até já falou outras vezes aqui, que sempre tem assuntos referentes a uma das coisas que a gente está falando hoje. E estamos recebendo também a diretora operacional do Instituto Autismo e Vida, a Marilene Simansky. Eu vou começar esse bloco já com a participação de um telespectador, o Pedro de Capitão, da cidade de Capitão, que tem uma irmã internada numa clínica. A irmã tem 28 anos e ele acha importante essas casas. Cuidar, segundo ele, dá muito trabalho, a irmã fica revoltada, nervosa, e na clínica ela recebe um tratamento adequado. Ele não falou se é uma clínica, não é a moradia que vocês estão pleiteando somente. É que o governo não quer criar clínicas mais, entendeu? Ele quer que essas pessoas que têm transtornos sejam socializadas. Eu concordo com isso também, nós não temos nada contra isso. A gente quer que sejam moradias, só que para ter moradias e eles serem atendidos com outras atividades, precisa ter essa rede construída que não existe. Precisa ter o transporte, precisa ter a questão logística, precisa ter as pessoas disponíveis, para alguém pagar essas pessoas. Nós fizemos o cálculo só da morada. Só da moradia, assim, não envolve a questão médica, a questão de fisioterapia, a fonoaudiologia, que muitas vezes é necessária. Medicação. Nada disso. Aí, se a gente coloca isso dentro da moradia, essa regulamentação nem vai ser aprovada. Porque o objetivo, vindo da área federal, é que se construa em casas-lar. Quer dizer, é substituir a mãe, de certa forma, entendeu? É um espaço onde a pessoa vai receber alimentação, medicamentos na hora certa e os cuidados básicos. Agora, se não tem nada para fazer, as pessoas ficam entulhadas ali dentro. Então, eu já acho que deveria ter um espaço para eles poderem brincar, pintar, esculhambar, entendeu? Tinha que ter arteterapia, musicoterapia, qualquer coisa ali dentro. Porque não existe esse entorno funcionando para isso. Então, o meu filho está com 42 anos lá, está numa moradia. Se a regulamentação foi aprovada, não sei se ela se mantém, porque o número de moradores mínimo é outro. Máximo, desculpe, é outro. E aí, vai fechar o que está funcionando bem por causa de um número? É essa a questão. Então, assim, na verdade, além de ter o maior número de associações vinculadas e nesta luta e para trocar ideias e para conhecer mais sobre legislação, o que vocês pleiteiam também é o aumento do número dessas moradias das CAPs. Dos CAPs. Não. O aumento de pessoas nas moradias. Porque senão fica inviável a... O projeto, o empreendimento. É que assim, vamos separar assim, moradia é uma coisa, CAPs é outra coisa, né? O CAPs são os centros de atenção social... Tem as moradias... Que são pouquíssimos e não atendem a demanda de Porto Alegre. Então, por exemplo, um menino, uma criança autista precisaria de atividades diárias. Sim. O CAPs dá duas horas, quatro horas por semana. Isso aí não resolve o problema dos autistas. Então, nem adianta. Então, tem os centros-dia que vão ser criados também pelo Ministério de Ação Social, né? Que é outra área. Mas assim, a questão do transtorno mental nas moradias, a legislação que está para ser regulamentada em Porto Alegre prevê, pelo que foi dito pela coordenadora loiva na reunião da Câmara, máximo 12 pessoas. 12 pessoas não pagam a conta porque uma família já se esguela, assim, se... Se não tem como manter isso. Para pagar 1.500 por mês, que é o mínimo numa casa razoável, né? Então, se vai pagar a mais, como vai pagar? Não vai pagar. E uma pessoa não vai fazer esse empreendimento sem que ela tenha lucro. Quem é que vai fazer isso sem ter lucro nenhum? Nenhum vai. A não ser que seja um familiar. Mas essas moradias também, elas teriam que ser diferenciadas. Os autistas não poderiam, ou poderiam qualquer pessoa com... Não, é um processo inclusivo, né? Elas não... Podem. Eles se adaptam ou não, fazem experiências lá onde meu filho mora. Porque no caso do teu filho, ele ficaria... Ele mora... Tem essa moradia, ele vai morar lá, mas ele vai continuar trabalhando porque ele tem uma autonomia ou estudando... Tem uma preocupação, na realidade, para o futuro, né? Quando a gente vem a faltar por algum motivo... Claro. Que a gente tenha essa preocupação. Porque assim como a gente envelhece, eles envelhecem também. Então, eles vão ter um momento que eles vão precisar também, né? Mas acredito, né? A gente sempre tem esperança de que eles se tornem autônomos de alguma forma, que não necessitem e que alguém possa cuidá-los. Mas a gente sempre tem essa perspectiva dos familiares não poderem, de não haver quem os cuide. Então, eles precisam de uma moradia onde eles tenham esses cuidados básicos, essa prevenção. Contatos, assim, para falar para quem está acompanhando aí como nosso telespectador lá de capitão, que diz que é perto de Encantado, né? Que eu nem sabia, mas que bom que ele ligou e que bom, assim, para vocês se manterem em contatos, como é que faz? Eu sei que vocês têm uma página no Facebook. A gente tem uma página no Facebook, podem acessá-la, é Movimento Pro Vida Assistida. E eu, apesar de estar com trabalho na revista, né? Sim, com a revista, sempre a revista Cuidador sempre trata desses temas. A gente está sempre conversando, mesmo através do Face, né? Ou pelo nosso e-mail, né? Editora arroba ocuidador ponto com ponto BR, que a gente dá um jeito de encaminhar ou de convidar para essa reunião e participar com a gente, né? Porque a reunião não está reunindo só associações. Entidades do interior do estado. A gente dá as entidades de qualquer, pode ser a PAI, né? Enfim, qualquer associação que esteja com essa necessidade, que veja que é importante isso. Porque sem nos unirmos, nós não vamos conseguir nada. Marilene. O nosso contato é contato arroba autismo e vida ponto org ponto BR. Também para aquelas pessoas que quiserem, nós temos uma série de, não ligados diretamente ao movimento, né? Mas estamos ligados ao movimento, mas também se alguém tiver alguma dúvida, né? E precisar de alguma ajuda na questão, nós promovemos então a disseminação de conhecimento, informações sobre o autismo. As pessoas que tiverem interesse acessando a nossa página, tem ali uma série de atividades que a gente promove, né? E se sente mais inserida e troca, né? Troca essas experiências, né? Que se dá. É muito importante, assim, para os pais que estão recebendo diagnóstico, né? A gente dá esse apoio, de alguma forma, oferecendo opções. Tá, certo. Mas a nossa inserção no movimento se deu a partir, né? Do convite da Marilice e é importante também, né? Finalizando, Marilice, né? Bom, o teu recado final. Bom, essa é uma luta que não é fácil, a gente sabe. É difícil a gente tanto se reunir, até assim, a gente entende que os familiares, nós todos, nós temos problemas de tempo. É o trabalho, é o autocuidado conosco também, né? Que precisa ser feito, né? O cuidado conosco e também cuidar desse filho especial. Então, a gente sabe que é muito difícil um familiar dizer assim, eu vou naquela reunião e se permanece. Mas a gente quer informá-los que isso aí é importante, né? Que é importante que eles participem das suas associações também, que abram conhecimento, né? E que lutem conosco, porque é para nós todos, né? Até na formação de novas políticas públicas nesse sentido, para que se garanta um futuro, né? O que foi colocado na reunião na Câmara. O presente e o futuro, como falamos. É justamente isso. Se a parte privada não pode bancar um projeto desse, temos que abrir a possibilidade de convênios públicos privados e isso é uma luta nacional. Então, tem que nos unirmos nacionalmente também. Perfeito. Boa sorte para vocês. Obrigada pela presença hoje aqui. A gente só quer enfatizar que os endereços dados aqui, depois você pode localizá-los na nossa página, no facebook.com.br. Cidadania TVS, se ficou algum, a gente vai providenciar todos os endereços que elas passaram. Então, uma boa noite para você. Nós agradecemos, é claro, a sua companhia e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.